O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Carlos Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano. Poeta, estudioso, rebelde, brincalhão, duro, coerente. Um homem que, ao mesmo tempo, como estudante, é também um poeta e faz as suas provas escritas e os seus exames em versos. Ele sabia viver a atualidade, sabia viver os companheiros, sabia viver o partido, sabia viver politicamente, sabia viver também alegremente. Para mim, o Marighella é um modelo de homem. Tem até uma história tão engraçada dele, o negócio dos óculos, acho que eu vou contar. Você sabe que na cadeia, ele perdeu, ele ficou com a visão afetada pela, porque não tinha luz na cela e eles ficavam fazendo aquele artesanato lá. Então, ele ficou com deficiência de visão. Quando ele saiu, ele teve que fazer óculos e ele odiava os óculos, não gostava. Mas não tinha jeito, né? Ele estava míope, etc. Só que, como ele não gostava, ele via tirando os óculos e aí perdia, quebrava, caía, né? Mas ele tinha uma raiva dos óculos que você não pode imaginar. E um dia, passando por uma livraria, ele via um pocketbook que era de um americano, que eu não me lembro agora o nome, né? Que era sobre o negócio de como deixar de usar óculos, alguma coisa assim. Bom, ele passou a mão no livro e chegou em casa, sentou e não queria nem conversar. Tá, 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 tá. Ele leu tudo. Quando terminou, disse assim, primeira vez que eu concordo com um americano. Teve a eleição em São Paulo para vereador e o mais votado de todos foi o cacareco, que a população votou para ridicularizar os políticos daquela época, né? Então, ele aí compôs a música do cacareco, né? Que era assim, o cacareco, pois é, não tem rival, pois é, dançando samba, pois é, no carnaval. No tempo da legalidade, ele não fez um clube, ele fez uns cartazes para um clube de carnaval, que chamava O Que Eu Quero É Rosetar. Ele propôs que o pessoal do Comitê Central saísse no carnaval. Olha que coisa! E o pessoal achou que aquilo era um horror. Então, se tudo bem, ninguém cair, eu vou. Rebelde. A palavra que veio era rebelde. Por causa da escola, né? Os colegas iam à aula e ele ficava do lado de fora, conversando. Às vezes eles faziam uma anarquiazinha. Cortava o cabelo, botava só uma... Cortava tudo, deixava uma rodinha só de cabelo na cabeça. Cortou o sapato uma vez, fez sandália. E para ir para a escola, porque ele não podia entrar de sandália, né? E ele fez isso. Cortou a minha irmã e o pai reclamaram. Por que você vai fazer isso com o sapato, fazer sandália? Por que você não pode entrar na escola com sandália? Eu tenho que entrar de sapato. Ele falou, mãe, oi, Jesus Cristo andava de sandália? Por que eu não posso andar? Eu morro de saudade até hoje, de vez em quando eu ainda sonho com o Marighella. Eu ouço a voz dele. Eu vejo aquele gesto ridículo dele com aquela peruca ridícula. Atravessando a rua, correndo assim do carro. E a peruca balançando os cabelos brancos dele, aparecendo embaixo. E ele segurando aqui em cima aquela coisa. Assim, preto, tira essa porra da cabeça, bicho. Tu chama mais atenção com essa merda, essa peruca, do que você se estivesse em peruca com a tua cara de fora. Sempre uma saudade imensa de Marighella. Eu falava que gostava de música sacudida. Quer dizer, com aquele negócio de bossa nova, música romântica. Vocês não gostaram? Eu gostava de música sacudida. Agora, as mulheres eram muito apaixonadas por Marighella. Todas loucas e inventavam. Mas ela disse, eu não conheço essa senhora. Como é que ela disse? Eu acho que o Marighella, ele representa uma síntese de todo um processo de luta. Que desde a luta contra o colonialismo, depois os negros, os índios, enfim, da classe operária. E vem aí, analisando a história, não é só feito de vitórias. Não é feito de várias derrotas, mas essas derrotas em si. Nós não estávamos prontos para vencer. Isso está claro, mas deixamos uma marca, um exemplo, enfim. Eu acho que é isso. Afinal de contas, quem é você, Marighella? Que dá sua vida por tudo isso. Quem é você? Ele dizia, quem sou eu? Um mulato baiano. Quem sou eu? Sou apenas um mulato baiano. Poucas imagens retratam a vida desse baiano que nasceu em Salvador em 5 de dezembro de 1911. Estudou engenharia sem concluir o curso. Fez serviço militar. Forjou-se rebelde na rua do desterro número 9, onde nasceu, na Baixa do Sapateiro, onde viveu. Aderiu ao Partido Comunista em 1932. Ei, Brasil africano! Minha avó era negra ao sá. Ela veio, foi da África, no navio negreiro. Meu pai, feio, foi da Itália, operário imigrante. O Brasil é mestiço, mistura de índio, de negro, de branco. Quem fez o Brasil foi o trabalho de negro, de escravo, de escrava, com banzo, sem banzo. Mas lá na Senzala, o filão do Brasil, que veio de lá, foi da África. O fracasso da insurreição comunista de novembro de 1935, levará à prisão o jovem militante Carlos Marighella, no dia 1º de maio de 1936, aos 25 anos de idade. Foi barbaramente torturado durante 23 dias pela polícia do Estado Novo. Meu irmão sonhava muito, né? Sonhou que ele estava com uma espécie todo queimado, né? Aí escreveu para ele, perguntando se ele estava... Ele mandou dizer que não, que não tinha nada de queimadura, não tinha nada disso, não tinha tortura nenhuma. Mas foi torturado, muitas vezes, né? Aí a minha mãe, quando ele chegou lá em casa, ele estava dormindo, a minha mãe ia olhar os pés dele, tinha marcas queimaduramente. Ai, minha mãe chorava tanto. Queimaram a planta dos pés dele, enfiaram agulhas debaixo das unhas, coisas terríveis. E ele resistiu a tudo. Ele era tipicamente o homem do partido, da época. O que significa da época? Os homens da resistência francesa, sabe, são os dirigentes comunistas da América Latina, que com a maior facilidade davam a vida pelo povo. Esse era, não tinha. Era o tipo do homem da época, o quadro político comunista, característico da época. É um sedutor de militantes, é extremamente querido entre os militantes, né? E antes dele. Eu nunca ouvi falar de militantes que estivessem em choque com o Marighella em toda a sua trajetória. Aquela pessoa que aceitava que a gente contestasse. Ele podia até responder a essa contestação. Porque ele dizia, por que é que nós falávamos em crítica e autocrítica e não deixamos as pessoas criticarem? A queda da ditadura de Vargas e o fim do Estado Novo levarão por um curto período o Partido Comunista à legalidade. Marighella será eleito deputado constituinte, onde foi um dos mais ativos parlamentares. Resta a nós a certeza que é o povo brasileiro também de que conseguimos sair do regime dos decretos-reitos. Que conseguimos sair do regime da opressão, conseguimos sair do regime do artigo dos ditadores e do artigo pessoal da vontade de um homem. Resta agora que trabalhemos organizadamente, todos nós, o povo todo, todos o soletariado, que os preparadores procurem organizar-se sindicalmente. Que o Congresso Sindical dos Preparadores possa cumprir as suas finalidades e com a Confederação de Autopraparadores do Brasil possamos fazer com que esta Constituição, que foi votada numa Assembleia Constituinte, onde os poderes emanaram do povo soberano. Portamos assim. Fazer com que ela seja cumprida e com que seja definida infinitamente por todos aqueles que compreendem que o que deserta é marcar as passos lábios para consolidar a democracia e a nossa Pátria. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Marighella, cuja palavra acaba de ser irradiada para toda a nação brasileira no momento em que está sendo assinada a nova Carta Constitucional da República do Brasil. Quando ele saiu e foi eleito deputado federal, ele foi no parlamento um revolucionário. Ele usou o parlamento como trincheira de debate, que era a forma de agir naquele momento. Quando voltamos, encontramos um partido comunista legal, anistia, preste senador, 16 deputados, câmaras de vereadores com maioria de vereadores comunistas, como em Recife, como em Santos, como no Rio de Janeiro e tudo mais, e uma sede legal do Partido Comunista. Coisa muito diferente que vamos encontrar. Então, eu vou encontrar Marighella como um membro da direção, mas de maneira muito longínqua, porque ele está no parlamento. É aquele jovem parlamentar, inteligente e criativo. Cumpri pena de sete anos e meio de prisão durante o Estado Novo. Fui anistiado em 1945 e eleito deputado à Assembleia Constituinte como representante do Partido Comunista. Em 1948, fui expulso do parlamento juntamente com os demais membros da bancada comunista, quando já então a Constituição de 1945, elaborada com a participação dos comunistas, estava promulgada e desde o momento da cassação de nossos mandatos, também flagrantemente violada. O Partido Comunista é caçado e Marighella volta à clandestinidade. Será o responsável pelo setor de agitação e propaganda do Partido. Na clandestinidade, vai viver com a militante comunista e aeromoça Clara Scharf, companheira até o final da vida. Na circunstância da clandestinidade, ele com mandato de prisão e eu também, não podia, né? Então a gente teve que... A gente considerou que aquilo era um casamento. Um casamento legítimo era um casamento do amor, né? Então não tinha papel nenhum. Mas quem disse a você que tinha fotografia? O menino não podia ter fotografia de ninguém se a polícia chegasse lá. Pegava você e pegava as fotos das pessoas da família. Você não podia ter nada. Levava um pouco de roupa quando podia, né? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Nós só ficamos legais, pode-se dizer, porque a gente viveu com o nome verdadeiro exatamente nos meados do governo do Juscelino. Aí é que a gente alugou um apartamento no Rio e ele se chamava Carlos Marighella e eu me chamava Clara, né? Porque até então era tudo nome trocado. Durante os anos de semi-legalidade, o direito de participar de uma festa em família ou frequentar os amigos dão gosto à liberdade. A desestalinização pega Marighella no contrapé. Fica surpreso com a denúncia dos crimes de Stalin. Ele chorou. Uma coisa difícil de acreditar, né? Marighella chorando, né? Mas ele... Isso eu sei porque eu assisti a essa reunião. Quando os jornais começaram a publicar a denúncia do relatório do Khrushchev, né? Que era o famoso 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os jornais começaram a dar. Eu me lembro do Estadão, né? E todo mundo dizia, imagina, isso é mentira, isso não aconteceu nunca, isso aí é obra do imperialismo, aquelas coisas que ele dizia, não acreditava em nada, né? Mas aquela... Todo mundo angustiado para saber se era verdade, se não era verdade, tanto que o partido mandou o Arruda, a União Soviética, para saber se aquilo era verdade ou não. E aí fizeram uma reunião do Comitê Central para poder... para o Arruda dar as informações, quando ele voltou. E essa reunião é uma reunião dramática, viu? Quando aquilo foi confirmado, foi como se fosse... pareciam uma bomba, né, em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado, a saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época, começou a sair, depois que ficou confirmado, né? Então, o Marigalá, na hora que foi falar, ele chorou. Todo mundo ficou... Até o Agildo veio conversar com ele, o Astro Gildo, né? Ele ficou... Mas, quer dizer, era um choro de... Sabe quando você acredita numa coisa, que depois você vê aquilo ruir? Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. O PCB contava com o seu fortalecimento no quadro das forças que apoiavam o Jango, o que lhe daria a recuperação do estatuto de partido legal, que ele ainda não conseguiu ser, e de aumentar, é claro, a sua influência, que naquele período, naquele momento, era grande no meio da esquerda. Da esquerda, digamos, de inclinação mais revolucionária. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, lhe afirma seus propósitos inabaláveis de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral alta, pelo voto da nossa velha, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social, e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O golpe de 64 instalou-se no poder com a marca da maldade. Já no primeiro de abril, primeiro dia do golpe, o dirigente camponês, ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista, Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas de Recife, humilhado, espancado e preso. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella num cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage, recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que resisti à prisão. Prega a resistência à ditadura. Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de primeiro de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Várias vezes ele me disse que a vida dele não tinha importância, que se ele morresse, a luta continuaria. E várias vezes ele me disse eles não me pegaram ativo. E ele citava sempre o fato de que ele tinha, já, a primeira vez, logo depois, ele disse, ele insistia muito nisso. Porque a atitude que ele teve quando tentaram prender logo depois do golpe de estado de 64, a atitude, tentativa de resistência à prisão, que ele quis dar ali um exemplo. E esse tempo se dirigia ao seu companheiro de partido, que era preciso resistir. Mas resistia, resistia. Sou comunista. Sou dirigente comunista. Não me abdicarei jamais de minha condição de comunista. Esse direito eu o tenho assegurado pela Constituição. Não há força humana que me possa afastar do ideal que abracei. É uma questão de convicção. Minhas ideias estão expostas em artigos e trabalhos escritos. São coisas públicas ilegais do conhecimento de todo o mundo. Obviamente, também da polícia. Os anos 50 e 60 marcarão as lutas de independência dos países da Ásia, África e América Latina. A independência da Argélia e a Revolução Cubana impressionarão especialmente Marighella que caminhará em direção uma luta armada como alternativa para conquistar o poder. O que é um é um que se Amém. O primeiro encontro com Marighella foi o Frei Bairro e eu. Eu fui o primeiro dominicano a ir para a Universidade de São Paulo para fazer filosofia. Que fez com que eu estivesse diretamente em contato com o meio estudantil, o meio estudantil da Maria Antônia, o meio estudantil revolucionário. É uma época, inclusive, que o movimento operário foi fortemente reprimido em 64, as suas lideranças eram muito conhecidas. Então, enfim, a desestruturação do movimento operário foi muito forte. E o movimento estudantil se renova mais rapidamente, se regrutina mais rápido. Então, a presença dos estudantes na década, principalmente na segunda metade da década de 60, foi muito forte. Isso não aconteceu só no Brasil, mas toda a América Latina, a tal ponto que em 1968, na cidade de Medellín, na Colômbia, os bispos de toda a América, eles se encontram e vão decidir uma série de questões para a América Latina. E há um determinado trecho em que se diz que a violência pode ser uma saída de todas as outras possibilidades. Música 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 que é onde nós podemos no Brasil desenvolver a luta que pode ser apoiada pelos trabalhadores por todo o povo dentro das áreas urbanas e nesse sentido marchar para conseguir a vitória, que no Brasil só podemos conseguir realmente se juntarmos esse nosso esforço ao esforço de todos os outros povos latino-americanos. E nosso saludo aos que no Vienném ou na Venezuela ou na Guatemala ou na Colômbia ou na Bíblia lutam sobre as armas de mão imbentíveis contra os imperialistas. Nós sabíamos que havia um comunista dissidante que queria a luta armada sobre uma base a pouco mais próxima da nossa. O Che m'avait demandé de ir ver Mariguela em São Paulo, porque nós ouvíamos falar de esse homem interessante, que nós não conhecemos, mas com quem precisava de contato. E como eu já fui ao Brasil, eu tive alguns contatos para ver ele, mas enfim, eu fui prisioneiro, ele não conseguiu se fazer. A volta de Cuba e da Conferência de Aulas e o Comitê Central, o que se transforma no tribunal contra ele, os elementos mais próximos dele são muito poucos, os seis a sete, defendemos Mariguela de maneira muito ardente, mas ele é afastado do Comitê Central, sem ser afastado do partido. E nesse momento ele já prepara a luta armada numa organização independente. Inicialmente ele colocou a Clara na minha casa, na nossa casa, a Clara. E depois, posteriormente, eu aluguei um apartamento na Martim Francisco, onde também ele ficava sozinho, né? E às vezes eu ia pegá-lo e levava, eu levava até a minha casa, que era na São Vicente de Paula, onde eu morava com minha mulher, minha filha, tinha... O outro apartamento era só um aparelho, né? Às vezes eu levava minha mulher, minha irmã, coisa assim, para o porteiro de noite pensar que era apartamento de... De viração, porque senão ficava um homem entra e sai sozinho, fica um negócio, um apartamento pequeno, sabe? Era quarto, sala, né? Eu não sei, ele usava uma peruca simplesmente horrível, né? Ele pegou uma peruca de mulher, cortou, né? Quer dizer, de noite, não dava para ver, mas de dia realmente era... Foi a sua irmã. Apesar de que ele andava mais, era de noite mesmo, né? Só fazia os pontos andando, né? Exatamente para não... Então a pessoa andando cruza, não chama atenção, né? A pessoa fica parada, o outro fica olhando, né? Conversava de música, sei lá, conversava com poesia, né? Ele gostava do Castro Alves, a gente ficava conversando assim... Não fazia grandes discussões políticas, né? A gente ficou a fazer uma conversa leve, né? Marighella torna-se uma sombra sem imagens. Vai recrutar jovens estudantes e velhos comunistas para organizar a Ação Libertadora Nacional, ALN. Para mim, a geração que pegou em armas foi fundamentalmente uma luta contra a tirania, contra a ditadura pela liberdade democrática. Esse foi o grande fator de unidade do processo. Tanto assim, eu, por exemplo, nunca fui comunista. Claro que nós estudávamos, liamos o Marx, Engel, todas as guerras, enfim, Rochmin, tudo que podia ser. Che Guevara foi um grande inspirador da maioria dos companheiros nossos, né? Mas não havia, por exemplo, o nosso grupo não tinha uma formação, não foi uma dissidência do Partido Comunista como foi o Marighella, né? Olha, o grande empate da esquerda na época, as grandes diferenças das organizações, estava exatamente nessa questão estratégica. Alguns acreditavam que o momento era para uma revolução socialista, e outros acreditavam que o momento era de libertação nacional, mais nacionalista, com a possibilidade de integração, né? de forças anti-imperialistas, nacionalistas e anti-ditaduras. E aí, nem acreditavam nisso, o Marighella acreditava nisso, nós também. Em 67, 68, a gente já está em alguma atuação política, crítica à ditadura, mas vai ser mais de 68, início de 69, que vai ter a ligação com o Marighella. Primeiro foi o Oswaldo, depois o Oswaldo e o Beto entraram em contato, com, eu acho que chamavam ele na época de Menezes. Eu entro com um GPA, né, que era um grupo tático armado, em que a gente começava o treinamento da guerrilha urbana, e fazendo pequenas ações, e no final, no começo de 69, a gente já estava fazendo, assim, ações bastante importantes, ações que fizeram, abalaram até, enfim, a situação política, né? Que ações, por exemplo? Bom, então, além de expropriações, a acessão da Rádio Nacional. Fizemos um planejamento de tomar a Rádio Nacional, aqui em São Paulo, na época, como é até hoje, uma das emissoras mais ouvidas, de maior audiência, para a divulgação de um manifesto, e o manifesto, sim, redigido pelo Carlos Marighella, né? Foi uma ação, assim, que foi um enorme... Foi uma convulsão, todo o pessoal de esquerda ficou maravilhado, achando que realmente a tomada do poder ia ser no dia seguinte, né? E quem se anunciava a ida para o campo? Nós devíamos tomar a cidade, queimar os títulos de propriedade do cartório de moro lá e tal, e fazer aqueles discursos e distribuir panfletos e o ano da guerrilha rural anunciado e tal, né? Eu cheguei a fazer um curso no Parque da Água Branca para aprender a curtir couro, né? A gente fez um curso também de... Parece brincadeira, de criação de coelho, né? De clunicultura. Mas, você juntando uma coisa a outra, juntando o curso de curtir couro com o curso de coelho, ajudaria muito. Isso na nossa cabeça, né? A gente imagina, é uma visão romântica de que, pelo menos, sem sapato nós não ficaríamos, né? A gente teria como saberia fazer. Então, esse tipo de aprendizado que a gente tinha. Todas as árvores que o Lamarca tirou de Quintaúna ficaram comigo. Tinha um quarto no porão, na garagem do edifício, guardava aquelas malas, as malas dos condôminos, dos proprietários, que é o edifício ficasse média alta, né? E nesse mesmo quarto estavam todas as dinamites. Vamos chamar de farinha de rosca, porque parecia, dá a impressão. Aliás, depois que eu saí, muito tempo depois, quem foi buscar essa dinamite que nós temos de lá, aí levamos uma chácara, foi a Guiomar. Deixa eu pegar. A Guiomar e Câmara Ferreira também. Minha primeira ação foi expropriar essa farinha de rosca aí. Foi a ação da Rochestra, que era uma pedreira que tinha autorização de usar dinamite, mas eles extrapolavam dessa permissão e fabricavam dinamite lá. E um belo dia, a gente teve essa informação, um belo dia nós fomos lá com um mandado de prisão, de busca e apreensão, assinado por um juiz chamado Carlos Marighella. Ele foi capturado, ele não foi sequestrado. Sequestra é outro tipo de crime, é um crime comum. O que nós fizemos ali com ele foi, nós capturamos o embaixador de um país aliado e até mais de que aliado, de uma ditadura que oprimia a gente. Então, nós não participamos do sequestro. E, por necessidade militar da ação, nós o capturamos embaixo, no Botafogo, subimos logo em seguida um morro na Tijuca, para poder fazer uma mudança de carro. E lá em cima, ainda estava se construindo, tinha muita mata ainda e tal. Lá em cima, ele ficou preocupado em ser assassinado, em morrer ali. E teve uma reação que foi a pior possível, que foi a de tentar desarmar um companheiro, um companheiro que estava do lado dele, que era o Virgílio. Estava eu e o Virgílio imobilizando ele. Ele segurou na arma do Virgílio e começou a se engalfinhar ali. E o desfecho daquilo não ia ser boa coisa, eu raciocinei. Podia ter um tiro acidental ali, lógico, que é frequente nesse tipo de situação. Então, eu tive que dar uma coronhada nele, para que ele caísse na real, pusesse o pé no chão. E eu fiz isso, eu dei essa coronhada nele, na hora ele parou e percebeu, e aí a ação se desenvolveu naturalmente. Pois bem, na casa, ele me pediu desculpa por ele ter tido aquela reação, é que ele não sabia que nós éramos o grupo que ele estava constatando ser. Não existiu aquela tensão de quem vai matar o embaixador, não existiu aquilo. Por que que não existiu? Porque a ação nasceu vitoriosa. A primeira das exigências da ação era a quebra da censura da ditadura e a divulgação do nosso manifesto. E nós estávamos ainda no percurso, indo para casa, o manifesto já estava sendo lido. Quer dizer, antes de nós chegarmos à casa, ou no momento imediato da chegada à nossa casa, nós já sabíamos que a ação tinha sido vitoriosa. Demorou quatro dias em função de toda a tramitação, de toda a negociação que foi sendo feita. Da divulgação da lista, do atendimento de outras exigências, enfim. Foi um tempo natural da ação. Mas ela foi vitoriosa a partir do primeiro momento. Então não se discutiu nunca a hipótese de matar o embaixador, de a gente ser derrotado naquela ação. E isso chamou a repressão. Não tinha um esforço para aguentar essa. E você pode ver o quê? O sequestro embaixador americano foi a gota d'água. O Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, era favorável. E defendeu isso. Ele falou, então faz. Agora, evidentemente, Marighella tinha uma grandeza política que a partir do momento em que a ação foi feita, ele apoiou a ação. É a ação da nossa organização. Ele apoiou e conclamou a organização a apoiar. Mas ele defendeu isso. Eu ouvi da própria boca do Marighella que não era momento de se fazer uma ação como o sequestro embaixador americano que ia assodar o poder contra nós. E foi o que aconteceu. Não é bem assim. Porque ele chegou na reunião realmente criticando a ação. Criticando alguns aspectos da coisa. Quais, por exemplo. Ele não está sabendo, o primeiro deles. Ele e a organização não estão sabendo. A organização como um todo não está sabendo. Por quê? Porque nós tínhamos uma série de companheiros no Rio de Janeiro que não estavam avisados. E que foram pegos de surpresa. Realmente foi um erro no que ele falava. Ele estava correto nesse tipo de crítica. Então, a crítica dele era parcial. E outra, a importância da ação e ele também como comandante não está sabendo. Mas aí nós argumentamos com uma única coisa. Nós argumentamos com Carlos Marighella. Nós falamos, olha, ninguém precisa pedir licença. Ninguém para fazer um ato revolucionário. E aí, que era uma máxima dele, né? E na hora ele concordou realmente. Ele fez uma série de críticas ao processo e uma visão que tinha que tirar a organização da cidade. Tinha que ir para aquilo que era a proposta, que eram os focos em surpresa lá. no campo e ao mesmo tempo voltar à organização para a luta operária, para a luta estudantil. Ele até reestruturou. Eu lembro que nesse momento ele me deu uma incumbência que era a organização operária. Ele colocava muita esperança nos quadros que estavam sendo treinados fora, né? E tinha preocupação de retirar todo mundo do que estava queimado, né? Já estava identificado. Colocar para fora para fazer treinamento e depois retomar o processo no campo. Cadê o jornal? Eu lembro bem disso, né? Não tem um jornal? Cadê um jornal? Que revolução vocês estão fazendo? Vocês não têm nenhum jornal. Era a forma dele dizer, vocês se afastaram da luta política, vocês se afastaram desse convencimento, né? Nós escondíamos gente, nós arrumávamos dinheiro para o pessoal viajar, conseguimos condução para o pessoal viajar, né? Ajudávamos pessoas que precisavam de tratamento médico e, enfim, tudo isso a gente conseguia. Mas isso aí, digamos assim, eram tarefas necessárias, mas não eram as tarefas primordiais. A tarefa primordial era de preparar o cristão, o grupo de cristãos para a militância revolucionária. Ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Quando o GTA caiu, Marighella ficou extremamente preocupado com a situação. Ele ficou muito abalado. Por quê? Porque o GTA estava se preparando, era o grupo melhor treinado e era um grupo que estava se preparando para ir para o campo. Então, ele sabia que a cidade tinha uma situação muito complicada em que a gente estava cercado e não tinha como sair desse cerco. Esse foi o primeiro erro de... Foi a primeira vez que a gente cometeu esse erro de falar pelo telefone. Porque a gente jamais falava pelo telefone do convento. Nesse dia, por milhares de razões, não foi possível telefonar de outro lugar. E aí, como é que a gente chama isso? Estou esquecendo o nome. Quando a gente comete um erro de segurança. E a gente marcou para o telefone encontrar com um amigo nosso, sem dizer o que era, naturalmente. Mas marcou uma viagem para o Rio pelo telefone do convento. Então, eles nos prenderam no Rio. E aí, o seguinte, o Senemal é que tinha a técnica da tortura e do interrogatório. O delegado Filipe queria nomes. Nomes. Nome, dinheiro, aparelho. Era isso que ele queria. Ele estava no Rio de Janeiro, ele torturou pessoalmente? Ele foi para o Rio de Janeiro. Ele torturou pessoalmente? Ele torturou pessoalmente. Sim, ele sim. E o interrogatório começa com vocês, com essa afirmação, vocês são base fixa do Marighella. E, por exemplo, nós não sabíamos quando é que ia ser um novo contato Marighella conosco. Nós tínhamos tido um contato algo comum. 15 ou 20 dias antes. Portanto, não era esperável tão cedo um novo contato que, em geral, demorava algo como um mês. Isso não era regular, não tinha regularidade, mas era em torno de um mês. E eles repetiam muito que mas vocês vão ter contato proximamente, né? Não, vocês vão ter contato proximamente porque ele está muito perseguido, está muito acuado, vai procurar vocês, vai precisar de vocês. Aquilo parecia totalmente estranho porque não era essa a nossa impressão. Como é que eles sabem disso? Isso, na hora, eu tenho a impressão que parecia, na hora, como fazendo parte do interrogatório normal. Nessa última reunião, ele, o Otávio Ângelo trouxe uma granada e estava tentando mostrar que era uma coisa que a Eliane tentava fabricar, uma fabricação rudimentar, caseira, eram armas, né? e uma granada. E aí ele tirou o pino e o Marighella disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso agora que eu tenho que morrer com a minha perna, né? Muito preocupado, extremamente preocupado. Ele falava nas quedas, ele falou, pois é, comentou, contava o Ângelo, a gente soube, parece que houve queda dos freios dominicanos no Rio de Janeiro, e, enfim, e a gente não tem, não se tem o conhecimento do que a repressão tem nas mãos, que tipo de dados eles têm, né? Para a gente poder se armar e se defender. Eu tenho convicção que ele sabia que não quis sair. Eu não estou dizendo que ele foi para o ponto certo de cair, não, ele foi para o ponto acreditando para aquele ponto que os dominicanos estavam, que aqueles dominicanos não tinham caído. contrariando as normas, pois ele nunca tinha me pedido isso, ele pediu que eu ligasse para os dominicanos, né? Marcando na tipografia, o encontro na tipografia. E aí, quando foi à tarde, eu liguei, marcando o encontro para o encontro, né? E você não sentiu nada de normal, né? Pois é, ele pediu, perguntou, e de repente eu insistiu nisso, aí falou, você pergunta se está tudo bem, né? Eu telefonei, reconheci a voz do Frei Fernando, né? Aí eu perguntei, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem. Eu não fui o herói, eu não fui o santo, eu não fui o mártir, eu falei. Eu falei, eu não aguentei na tortura, falei, como a maioria das pessoas falam. Agora, o que, para mim, para mim, pessoalmente, é conficção, é de que não fui eu que fui o primeiro a falar. Para mim, eu não fui o primeiro a falar. Eu acho, muita coisa já apareceu, né? De pessoas que fizeram esse elo de ligação, mas eu acho que ainda falta do menos. Quer dizer, às oito horas, então, ele temeu o ponto com os freios. Eu cheguei um pouco antes, cheguei oito e vinte, aí até fui tomar um chope, né? Estava uma noite quente, né? Novembro, para tomar um chope, aí é que eu vi uma movimentação na Lamento da Casa Branca, sabe? Uma movimentação bastante esquisita. Aí eu fui subindo a Lamento da Casa Branca, e aí tinha um policial atrás de uma árvore, né? Até eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, não, pode voltar, isso aqui é terrorista que está tendo um tiroteio com um terrorista que está escondido num prédio em construção. Aí tinha uma senhora que estava no portão e falou com um ar bastante confundido, sabe? Falou, mataram o Marighella. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. é preciso ter a coragem de dizer. O homem deve ser livre. O homem deve ser livre. O amor, que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir até quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Marighella morre às 20 horas do dia 4 de novembro de 1969 aos 58 anos de vida na Alameda Casa Branca em São Paulo. As únicas imagens e movimento de Carlos Marighella até agora conhecidas registram Carlos Marighella morto. A capanga estava com o furo, que eles atiraram, né? E dentro dessa capanga tinha um aparelho de barbear que ele carregava quando ele saía e um lápis e uma coisa qualquer lá para anotar. Não sei se tem algum documento. E um revólver. O tal do revólver que ele dizia que ele tinha dado o tiro. E depois foi feita a análise da arma e ficou provável que ele não tinha usado. algo como um poço sem fundo, né? A minha sensação, né? Assim, falando emocionalmente, era que essa eles terem pego Marighella quando eu fui preso eu pensava assim passam mil coisas pela cabeça, né? Mas passa a ver pela cabeça, mas felizmente eles me prenderam mas não vão chegar a Marighella porque não depende de nós, nós não sabemos nada. Então, quando o encontro é marcado, né? E que a gente é levado para lá já aí eu já estava bom, já estava tenso, obviamente por mil razões mas tenso com a possibilidade dele vir mesmo. Então, quando acontece isso foi assim um um desastre, né? Só só vivendo no clima da época para a gente a última coisa que podia acontecer era atingir o Marighella e atingir através de nós que a gente serviu de isca mesmo. A repressão já estava em 69 a repressão já começa já está mais sofisticada já está com o serviço de inteligência melhor quer dizer violenta absolutamente violenta como é óbvio mas ao mesmo tempo com o serviço de inteligência mais mais desenvolvido orientada pelas escolas se podemos chamar desta maneira dos Estados Unidos escola de repressão escola de repressão e tortura dos Estados Unidos porque às vezes a gente esquece isso, né? Que a tortura não é um fenômeno brasileiro a tortura vem a orientação e o serviço de inteligência dos Estados Unidos da Inglaterra da Alemanha e de Israel Os Estados Unidos ensinarão no Panamá sabotagem atentados e tortura a militares e policiais do continente que farão parte dos grupos de terroristas de Estado que matarão políticos torturarão militantes e sabotarão a democracia a tortura ela é moral também porque eles xingam você de tudo com o fenômeno eles vão dizendo um monte de coisa eles tentam desestruturar você através da tortura física através do interrogatório dez pessoas fazendo perguntas ao mesmo tempo você não sabe com quem falar e ao mesmo tempo você está levando socos pontapés etc e o choque principalmente o choque no momento em que eles faziam uma pergunta eles já davam o choque exatamente para você não concatelaram as ideias ninguém pode imaginar o que é a humilhação de ser torturado não dá para imaginar o que é a humilhação de um outro ser humano te olhando e te fazendo mal te dando um choque te dando um choque no peito cheio de leite o que que leva o cara a fazer isso né o que que leva até hoje eu não consigo entender mas eu não quero conversar com os meus torturadores eu não quero perguntar eu não quero eu não quero eu não quero saber da vida deles não é militantes políticos presos com vida são devolvidos às suas famílias mortos em caixões lacrados as imagens revelam as razões e a forma de ação do estado repressivo revelam quem de fato praticou o terror a acusação que fazíamos a nós que nós éramos inocentes úteis dentro daqueles velhos comunistas que nos usavam na realidade muito pelo contrário porque Marighella estava sempre na linha de frente e demonstrou isso cabalmente e quem realmente foi inocente útil que fez o jogo do imperialismo norte-americano foram os militares que aderiram ao golpe quer dizer nós não nós sempre o próprio Marighella quer dizer que era um comunista foi um constituinte comunista ele tinha uma visão de Brasil de brasilidade incrível a violência está aí é o mar em que a gente nada o que falta hoje eu sinto é uma proposta política porque quem inicia a violência são os ditadores são eles que tomam o poder usurpam o poder de forma violenta então a resistência de um povo com liberdade é sempre legítima tem gente que eu já ouvi dizendo aquilo ali na verdade essa geração era autodestrutiva estava metendo naquilo como uma forma de autodestruição mentira se tem uma geração nesse país que não foi autodestrutiva foi a nossa que tentou construir alguma coisa se você tivesse que refazer tudo você estaria de novo nesse ponto eu não não sou posso ser um patriota equivocado mas não sou um arrependido vou morrer assim se estivesse vivo Marighella estaria completando 90 anos junto ao povo lutando por pão terra trabalho saúde educação cultura lutaria por liberdade e alegria para todos Carlos Marighella o guerrilheiro da luta o 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 Amém. Amém. Amém.